E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo que é a galera de Farm Simulator 22, aqui da nossa série Rumo ao Sucesso. E galera, chegou a hora de a gente tá colhendo essa imansidão aqui de soja. Primeiro, tá, já liguei o motor já. Galera, vamos colocar a turma pra trabalhar aqui no choupo. E assim galera, eu falei num dos episódios passados, que o choupo ele é uma cultura mais rápida, né, do que as outras. Porém, não é galera, o choupo é a mesma coisa da soja, a mesma coisa do trigo, a mesma coisa das outras coisas. O problema é que o girassol que é demorado, esse é o problema, não é o... Que choupo cara, eu tenho mania de confundir isso aqui com choupo, meu Deus cara, é sorgo. Então não é eu vou olhando sorgo galera, é questão do... Enfim, ah, outra coisa que eu desabilitei galera, é isso aqui ó. Olha lá, destruição de cultura, eu desabilitei porque agora com três colheitadeiras tendo que cuidar, não tá ainda 100% organizado. Aí galera, não vou conseguir, ainda mais o sorgo aqui que rende bastante, eu não vou conseguir manter os caras certinho na lavoura, tá. Agora essa colheitadeira aqui. Vamos colher esse pouquinho, depois claro, eu volto nessa lavoura aqui galera, e colho certo ela, tá. Ah, hoje a gente vai tá comprando... Ah, uma coisa que eu não falei, galera eu tô gravando esse início de vídeo aqui pela segunda vez, tá. É, eu tava gravando, acho que tava uns sete minutos mais ou menos de vídeo, caiu a luz aqui. Aí por sorte o jogo não estava em salvamento automático. Aí eu não perdi, no caso... O vídeo eu perdi, né, faltou a luz, tudo que eu fiz o vídeo eu perdi. Porém, o salvamento do jogo, né, não tava em salvamento automático, eu consegui voltar tudo novamente. Então algumas coisas eu vou falar, sei lá, talvez posso falar duas vezes, ou esquecer outras coisas. Mas isso aí faz parte, né. Bom, beleza, passou a ervinha aqui, contrato trabalhador. É, o que eu ia falar galera, eu vendi... Aqui ó, coisa de... Cadê? Aqui ó, receita de colheitas. Eu vendi o sorgo e vendi o girassol, tá. Ó, deu isso aqui de receita pra gente. E ainda tem um milhão e pouco. Nossa, tem muito empréstimo, galera, pra gente pedir, se a gente querer. Mas hoje, a gente vai tá pegando e comprando o nosso novo trator, que é... Esse aqui, galera. JCB Fast Track, véi. Como é uma lavoura longe, trator rápido, né. Pena que é fraco. Se for ver, 348 HP somente. O único pneu, galera, que dá pra mudar é esse aqui, ó, pneu largo. Então vamos comprar. Beleza. Vamos comprar uma bazuca pra ele. Essa daqui, galera, eu já... Como eu falei pra vocês, eu já... Eu já tava mexendo aqui, já. Qual que dá pra mudar o pneu? Nenhum? Não, nenhum dá pra mudar o pneu. Então vai esse aqui mesmo. É, eu já tinha comprado isso daqui. Então eu sei o que comprar, tá, galera. Vamos lá, peso. Aí, galera, o próximo trator que eu for comprar... Aí eu compro um Fendish, tá. Eu só comprei esse aqui porque como vai ser esse aqui pra bazuca... É... Enfim, tem que ser um trator rápido, veloz. Aí por isso que eu comprei esse daqui, tá. Mas depois a gente vai diversificando um pouco mais os tratores aí pra ficar umas marcas diferenciadas. E uma coisa boa desse trator... É isso aqui, ó. Colocar a velocidade de 13 aqui, ó. 40. 50 por hora. Ó, já é o máximo de muitos tratores aí, né. E ó ele, 60 por hora. Trator rápido da bexiga, galera. Não sei, claro. Carregado. Ó, 70 km por hora. Carregado. Acho que vai ser outra conversa, né. Mas pelo menos vazio, a galera do girassol lá já encheu. Já apareceu aqui, já que tá provavelmente a case. A case tem a menor capacidade. Já tá cheia lá. Mas olha aí, ó. Rende a viagem. E galera, provavelmente eu já devo ter comentado em outros episódios. Mas se caso eu não comentei... É... Esses investimentos, galera, nessas lavouras, vai ser o último em questão de lavouras, tá. Mas provavelmente com a venda dessa soja ali que eu for colher, desse sorgo, depois do girassol, no máximo mais uma venda, galera. Nem que eu faça isso em off, tá. Mais um cultivo em todas as lavouras. Porque eu quero, no mínimo, não tá com dinheiro positivo. Mas no mínimo tá com meu empréstimo zerado, tá. Tipo, não dever nada. Que vai ser... Já tamo em 2 milhões e pouquinho, galera. 2 milhões e meio, acho que quase. Que a gente pode pedir em empréstimo. Então eu quero quitar isso daí pra gente tá começando a cuidar dos nossos animais, galera. Não sei se a gente vai ter que comprar novas lavouras pra isso. A gente vai ver como que tá funcionando os animais no Farm Simulator 22. Então essas é as últimas, ó. Agora se tem que ir provavelmente a John Deere aqui já. Opa, desviar. Bom, agora a gente pode andar na cultura, né. Não dá nada. Vamos tirar a lona aqui. Ah, e o nosso mega silo ali, né. Vai dar pra gente ver certinho o tanto que a gente guardou. Ah, galera. Uma coisa pra falar pra vocês sobre a questão do armazém lá. Galera, como eu peguei? Ah, não. É esse cara aqui, não. Que tá com o tanque de grãos cheio. Mas já que a gente tá aqui, vamos esvaziar ele. Galera, eu me assustei porque eu tava vendendo o sorgo. Tá, beleza. Vendi o sorgo. Naquele silo lá, carreguei o treino, o silo que a gente sempre joga lá as coisas, né. Agora armazena. Aí fui vender o girassol. Não tem nada de girassol. Deu, ué. Como não tem nada de girassol? Aí que eu fui me alebrar. Eu depositei o girassol no outro silo. Aí nunca ia ter mesmo, né. Beleza, só 9 mil litros. Pouquinho. Deixar num lugar que não vai atrapalhar. Acho que aqui não vai ter problema. E vamos voltar aqui, ó. Cadê? Nossa, olha. Tudo cheio, cara. Vamos lá, T8. Ó, galera. É por isso... Ah, o outro cara também parou, ó. Eu ia lá nele primeiro pra ele não parar. Mas já parou. Por isso que eu desativei, galera. Negócio de destruição de culturas. Por que agora, né. Ia destruir cultura toda hora. Porque aqui é impossível manter isso daqui, né. Ah, deixa eu vir aqui, ó. Cadê você? Vamos passar. Aqui, ó. Olha aí, galera. Olha o girassol. Isso que o girassol foi plantado primeiro que o sorgo. E tá no... Acho que é o último estágio isso daqui, né. Acho que mais um dia a gente já consegue colher aqui esse girassol. Ah, de um jeito é bom que eu uso a class pra outra lavoura lá. Só que o problema é que eu vou ter uma colheita somente de girassol, né. Isso que... Isso que é ruim. Mas, galera, eu acho que já no próximo vídeo eu já vou conseguir. Eu vou ver quais tratores a gente precisa comprar ainda. Talvez no próximo vídeo já é o vídeo da organização aqui da fazenda, tá. Mas eu acho que eu não preciso comprar mais tratores. Eu tenho que ver. Mas eu acho que eu preciso comprar um trator pra fertilizar lá. Não, já tem o Massie. Já tem o Massie pra fertilizar lá. Então não precisa. Talvez eu vou precisar pra essa lavoura aqui. Talvez. Beleza. Bom, vamos lá na lavoura, ó. Aqui o Massie. Tem pra plantar nessa... Se bem que aqui a gente precisa de um tratorzão mais bruto, né. Um trator mais grande que ela é pra plantar aqui. Nem que seja que a plantadeira da John Deere, novamente. Um outro trator. Mas esse Massiezinho tá pequeno. Mas esse Massie pode ficar pra passar veneno. Alguma coisa assim. Perdido não é. Igual vocês comentaram. Deixa o trator aí. Perdido não é. Ele gasta um pouquinho mais, mas não compensa tá vendendo também. Nosso caminhãozinho. Tá vazio? Tá. Tá vazio o caminhão. E olha aí, galera. Colhendo de boa na nossa expansão. A galera comentou que não. Isso aí não funciona. Não vai dar certo. Tá dando certo, cara. E, galera, a questão... Tem gente que fala... Ah, você não tá lendo os comentários. Não é que eu não tô lendo, galera. É que eu tô adiantando muito os vídeos. Aí é por causa disso, tá. Mas eu leio sim, galera. Eu leio os comentários. Cara, às vezes eu não consigo dar o coraçãozinho ali nos comentários de vocês porque eu leio a maioria dos comentários pelo celular, galera. Pego o celular, entro no vídeo, né? E vejo os comentários lá pelo celular. Por que que eu fui falar que o cara não... Tava colhendo certinho, né? Já deixou uma falha ali. Mas pouca coisa também, né? Não tem que rele... Ó. Eu e minha boca grande. Deixou mais uma falhazinha. Bom, às vezes... É tudo questão de primeira colheita, né? Talvez... Se em vez dele nesse sentido trabalhar... Ele trabalhar nesse sentido aqui, galera. E eu acho que é melhor... Assim do que... Do jeito que ele tá. Vamos ver, né? Mas, ó. Aqui, ó. O plantio a gente já tem o case. Colheita. Tem o JCB ali. Fertilizou com macei. Essa lavoura aqui está... Opa, vamos desligar, né? Diesel tá caro. Essa, ó. Maceizinho. Essa lavoura aqui tá filé, galera. Tá show. É isso que a gente precisa de maquinários. Aqui, pá. Case. Pra case tem o Valtra na bazuca. Só que é pequeno, se for ver. Mas tem... É, tem o macei pra plantar. É pequeno, mas tem... E pra fertilizar aqui, não tem nenhum. Não tem nenhum trator pra gente fertilizar essas lavouras aqui. Eu tô usando o Valtra hoje, né? Bom, galera, eu já sei. Eu vou comprar um outro trator pra essa lavoura aqui. Pra ele... Bazucar. Que daí o Valtra fica só pra passar o veneno daí. E daí eu compro um outro trator também. Pra... Pra plantar. Um trator maior pra plantar aqui. É isso que a gente vai tá fazendo hoje, galera. Deixa eu vir aqui pegar um empréstimo. Vamos eliminar essa questão. Que eu já quero, talvez, no próximo episódio... Tá pegando e... Comprando as vacas com vocês, galera. Os primeiros animais, né? Não sei se vai ser vaca. Os primeiros animais. Nem que eu tenha que fazer algumas colheitas em off aqui. Mas, enfim. Vamos lá. Quanto... Vamos ver quantos mil... Quantos milhões a gente pode comprar. A gente pode pegar. Aí, cada... Assim, galera. Como eu sempre tô comprando coisas... Cada vez que o tempo vai passando... Eu vou ganhando mais empréstimo. Porque o nosso patrimônio vai subindo. Olha lá. Que eu falei pra vocês que era 2 milhões e meio. Já subiu, ó. Nossa, vai dar 3 milhões. É, galera. Esse episódio a gente vai tá comprando todos os nossos maquinários que a gente tá precisando. Ah, igual eu falei pra vocês, em off eu faço as colheitas aqui. É, 3 milhões. E pago todo esse empréstimo. É, a gente tinha fechado o dia. Tava com 383 positivos. Já tá com menos 12 mil. Ah, 7 mil e pouquinho, galera. É os juros do empréstimo, tá? E agora vamos às compras. Eu preciso de um... Ó, primeiro. Eu preciso de um trator aqui. Os caras vão parar tudo, galera. Mas, enfim. Vou comprar aqui com vocês, ó. O case lá já parou. Vamos pegar o T8. Eu quero comprar, galera. Pra organizar daí essa fazenda. Tipo, ó. Tá tudo certinho. Cada coisa com o seu maquinário bonitinho. Aí eu já posso fazer a organização. Tipo, vai pra uma colheitadeira. O cara que bazuca. Enfim, do jeito que vocês já conhecem que eu faço, né? Cara, sorgo rende demais, cara. Tem que ser soja, galera. Vocês implicam comigo. Ah, já você só planta soja, soja, soja. Mas é o que mais dá dinheiro, galera. Mais dá dinheiro. Mais... É, menos dá trabalho. Ah, você deixa a colheitadeira colhendo lá e esquece. Ó, igual a John Deere. É capaz de eu esvaziar duas vezes esses caras aqui. Pra esvaziar uma vez a John Deere lá. Então, é por causa disso que eu prefiro soja, tá, galera? Ó, assistente I. É o da Kles ali já, tá? Tanque cheio. Isso que o tanque daquela criancinha ali... Não é pequeno, né? Vocês sabem. É o maior do jogo. 18 mil litros. Cabe no bichinho. Beleza. Nossa, 3 milhões pra gente pagar. Vai alguma safra de soja, galera. E eu não sei não. Algo me diz que 3 milhões é o limite do jogo. Eu não sei. Mas eu acho que 3 milhões é o limite do jogo. A gente não pode pedir mais. Tomara que dê. Mas eu acho que já é o limite. Não sei se vai dar pro cara fazer a volta ou não, hein? Ah, deu boa ainda pro cara fazer a volta. Então eu vou descarregar ele andando. Bom, esse T8 aqui, galera, é a bazuca, no caso da Kles, né? E lá precisa de um cara também pra fertilizar. Então a gente precisa comprar 3 tratores, galera. O que eu quero? Eu quero deixar aquelas lavouras certinhas. Cada um com seu maquinário pra não precisar... Ah, tira um trator de um lugar, leva pro outro. Claro, questão de calcário. Questão de calcário, tipo... Ah, o trator que vai fertilizar, ele pode pegar e passar o calcário. Então não precisa ter um trator só pra calcário. Ah, não, olha ele, ó. Trator pra fertilizar, não precisa. Eu tenho um maceizinho. Ah, olha aí, ó. Bem lembrado, eu tenho um macei que eu vou tirar da função da plantadeira. Eu posso colocar ele pra fertilizar junto na lavoura da Kles lá de girassol, né? Que a Kles tá provisoriamente colhendo sorgo. É, tá certo, acertei agora. Eu ia falar chouco. Não, acertei, falei sorgo. Beleza, vamos lá, minha fia. Logo eu tenho que pegar o caminhão pra descarregar essa bazuca aqui. Beleza. Bom, mas então vamos lá, né? Vamos encontrar um trator pro plantio, galera. Bom, primeiramente, plantadeira. Galera, mais uma. Mais uma. É a melhor plantadeira do jogo, não tem... 12 metros. 18 metros. Não tem comparação, galera. 18 quilômetros por hora. Tá, não planta e fertiliza. É, não planta diretamente. É essa daqui, galera. Essa plantadeira da John Deere é a melhor que tem. Vamos ver das outras. Semeadeiras. Vamos ver a maior. Amazon. Não planta diretamente. Essa aqui não planta diretamente. Ó, essa aqui planta. É a que a gente tem no Massey. Mas é muito pequenininha. 8 metros. Tem que ser a plantadeira da John Deere mesmo, galera. Deixa eu ver se talvez não tem outras. Mas acho que não. É só isso aqui mesmo. Mas beleza. Precisamos de um trator de 340 cavalos acima. Beleza. Posso buscar na loja. Vamos lá. Um trator de 340 cavalos acima. Fendit, com certeza, vai sobrar trator, né? Mas é um trator pra gente comprar. O resto a gente já tem praticamente todos. Então vamos de Fendit Milvário, galera. Pneu trailer em bórdia e configuração da roda. Pneus largos. Pneus largos mais peso. Flipadão. Cara, eu tô numa mania aqui dessa série. Que todos os tratores estão flipados, né, cara? A terra aqui no jogo não é boa, galera. Terra no jogo não é boa porque atola fácil. Por isso que eu tô com os tratores todos flipados. Não vou mudar a configuração. Ah, não. Olha, ele tem 400 cavalinhos originais só. Mais 18 mil vai pra 435. Já mais que o suficiente. Deu. É isso. Beleza, galera. Um trator pra planta. Ok. Um trator maior, né? Tá aí pra planta. Agora. Vamos ver. Fertilizou com o Valtra. Ah, preciso do trator pra bazuca. Mais um trator grande pra bazuca agora. Bom, eu vou fazer o seguinte. Como esse class aqui é meio diferenciado, né? Tem que falar isso. Eu vou deixar ele pro plantio, galera. E o case lá eu uso ele. O fendit, no caso. Eu uso ele pra bazuca daí. Configuração da roda. Pneu largo, pneu estreito. Só muda isso. Só pneu largo. Na frente ainda, né? É, só muda o pneu da frente. Olha, pneu de neve. É, galera. Vai o trailer embora aí mesmo. Configuração no motor. Vamos mudar pra 445. Mas plantio, né? Ele que vai fazer as forças. Comprado. Beleza. 700 mil somente. Mas, aqui. Ó, já encheu de novo. Vamos lá. Aqui, galera. Então, já plantou. Temos um trator pra plantar. Temos um trator pra fertilizar. Temos um trator pra bazucar. Beleza. Essa lavoura aqui, essas duas, está completa. Ok. Só que agora o Valtra vai pra fertilizar outra lavoura. Então, tá certo, galera. Eu acho que agora não precisamos mais de tratores. Eu acho que já tá... Enfim. Chegamos no que a gente precisa, né? Talvez um tratorzinho pequeno pra alguma coisa que eu devo estar esquecendo. Mas eu acho que é isso por enquanto. Não é possível que vai ter mais coisas ainda. Mas eu acho que não. Talvez mais pra frente mais alguns caminhões. Não sei. Nossa, vai encher a... A bazuca aqui. Eu vou ter que buscar o caminhão já. Encher ao 100%. Não! Pequeno acidente de trabalho. E você viu que os materiais da colheitadeira é muito bom, né, galera? Ali se fosse na vida real, nossa, destruía o pistão ali e quebrava o cano. Nossa, virava uma anarquia, mas... Não mexia... Bom, mexia um pouquinho a colheitadeira, quem sabe? Mas não arrastar daquele jeito, né? Ah, só antes... Aqui. Vamos descarregar a John Deere também, né, cara? Certo? Ela faz horas que tá aqui parada pedindo pra descarregar. É, galera. Foi um belo de um dinheirinho, não? Ó, deixou umas falhas ali. É, galera. O próximo... Próxima colheita, eu vou deixar ele colhendo de assim, ó. Que daí, quem sabe, ele melhora essa questão aí dessas falhas. Claro, manualmente. Depois eu venho e retiro isso aqui, tá, galera? Eu vou vir refazendo, no caso, essas falhas deles aí. Mas hoje foi... Cara, quanto que foi gasto? Novos veículos. Um milhão... Quase um milhão e quatrocentos mil em novos maquinários. É muito dinheiro, né, galera? Mas agora tá legal, pelo menos, né? Vamos lá, vinte mil litros. Vai ser interessante no final dessa colheita aqui a gente ver o resultado, como é que vai ser. Ah, e depois, galera, também... Eu vou fazer o seguinte, eu vou, claro, colher e eu vou... Ah, não sei se eu organizo com vocês, galera. Bom, talvez eu possa fazer o seguinte. Eu posso trazer todos os maquinários bonitinhos em cada lavoura. Deixar enfileiradinho. E, ó, vai ficar esses maquinários aqui. Aí, eu pego e mostro pra vocês. Olha, ela vai ficar assim, né? Esse maquinário aqui, assado. Pra vocês terem uma base, mais ou menos, de como vai ser, tá? Nossa, eu tenho também que comprar pulverizador, pulmaceizinho, já que ele vai ficar pra isso agora, né? Se eu... Dê agora, qual que eu descarrego? A bazuca? Já que estamos com o caminhão rapidão, já vamos descarregar a colheitadeira. Aí, depois, a gente descarrega a bazuca, que é... A bazuca enche esse caminhão. Então, a gente tem que descarregar a bazuca e depois, enfim... De ficar a bazuca, descarregar isso aqui daí. Olha, ganhei uma conquista. Longo prazo, galera. Provavelmente é questão do empréstimo ou... Sei lá. Antes, o farm dizia... Ah, faça tal coisa que você ganha uma conquista. Agora não fala, só fala que você ganhou a conquista. Agora, o que você fez? Não faço ideia o que que é. Bom, mas aqui agora, cara, se vira... Vamos ver nossos maquinários novos, né? Opa, Shift Tab. Vamos comprar dois pesos novos. Opa, não é aqui. Nossa, eu tô vendo que esses maquinários já estão caros, né? Agora eu quero ver os animais. Um da Fendit, com certeza. Comprar, beleza. E agora vai esse aqui mesmo. Padrãozinho. Preto. Eu ia comprar verde. O outro eu ia comprar amarelo. Meu Deus, é feio demais. Beleza. O da Clash tá... Aqui. Beleza. E ele, claro, vai pro plantio. É, não combinou muito bem, né? Mas, tudo bem. Galera, por que que ele vai pro plantio? Por causa disso, ó. Velocidade. Bom, se bem que é rapidinho, né? 40 km por hora é rapidinho. Mas não é tão rápido. Igual o Fendit, né? Vamos ver. Ó, já encheu lá. Vamos ligar ele. Ah, moleque. Vamos ver as opções. Velocidade cruzeiro. Não tem nada... Nada demais, não, galera. Cara, mas um trator desse aqui pra bazuca... É de zoeira também, né? Ou tinha que ser... A senhora bazuca. Uma gigante. Igual a azul... É, vamos fazer isso, galera. Já que vamos brincar... Vamos brincar sério, então. Será que eu compro essa daqui? Ela não é tão grande. E eu acho que ele vai conseguir puxar ela cheia. E aí, galera, será? Pelo menos a gente não fica andando tanto com o caminhão, né? Ó, 113 mil. É mais barato que essa daqui, ó. É mais barato que a que a gente já tem. 75 metros cúbicos. 141 metros cúbicos. É o dobro. Então vai essa, galera. Vamos tentar. O trator tem... O trator tem força. Então vamos tentar usar esta daqui. Se não der, a gente usa pra... Enfim, pra estoque, tá, galera? Mas... Ah, não é possível, né, velho? Não é possível que esse cara aqui não vai ter força. A não ser que essas bazuca for projetada pra, tipo... Colocou peso... Não mexe mais elas. Mas eu acho que não. Aí, galera. Hoje nós estamos ostentação pura, né? Deixa eu até pegar aqui e já aproveitar. É... Cadê? Aqui. Fertilizantes. Ah, nem que a manutenção... Não, eu não vou comprar, galera. Nem que eu vou usar o outro lá. Nem que a manutenção desça mais rápido. Aí, nossos novos maquinários, galera. Novos tratores. Só faltou o JCB, né? Que foi comprado aqui nesse vídeo. Top demais, velho. É, vamos... Bom, já vamos estrear essa bazuca aqui. Ó, galera, o que eu falei? Ó, o trator flipado, ó. A bazuca é da largura dele, cara. Então não... Não vamos ter problema com o trator flipado na bazucana. Galera, mais pro futuro vai ser essas lavouras aqui que eu vou estar comprando, tá? Só que, claro, vamos mexer com os animais primeiro, tudo. Pra depois a gente ver isso daqui, tá, galera? Agora deu. Deu de compras, digamos. Claro, eu acho que eu vou estar esquecendo ainda alguma coisa, galera. Claro, depois que eu colher, eu vou levar cada maquinário em sua lavoura, bonitinho. Mas provavelmente eu vou estar esquecendo alguma coisa. A gente tem 600 mil pra isso, né? Pra gente ver. Se bem que, ó, fevereiro. Logo chega junho. Logo é a época... Eita! Esse é o problema. Logo chega a época de venda. Não vai dar certo. Não, e deu. Não, não deu porque eu não estava olhando a bazuca e não estava olhando o trator. É, chega a venda de soja, galera, novamente. Nossa, o cara não descarregou, velho. Tá, beleza. Vamos descarregar... Ô, mas que solão! Tipo, claridão, né, galera? Vamos lá. N. Já vamos fazer a nossa primeira... Enfim, descarregar a nossa primeira bazuca aqui, velho. Essa primeira caixada da colheitadeira, no caso, né? Beleza! Ai, deu tempo ainda de frear. É. Vamos ver quando que vai chegar em 10%. Só pra gente ter uma base. Mas eu acho que não vai chegar em 10%. Cara, não vai chegar em 10%, galera. 5%, 7.014... 140 mil litros cabe nisso aqui, galera. Mais ou menos. Bom, a caixada da colheitadeira, então, vai dar 10%. Vamos ver. 120, 130, 140. 140 mil litros cabe aqui dentro, galera. A outra é 230, né? Essa aqui, 140. É, já vamos aproveitar aqui, ó. E vamos... Vamos descarregar a outra. Galera, por que a colheitadeira lá ainda tá parada? Porque ela entende que o caminhão ainda tem mais capacidade para esvaziar ela. Porém, como o caminhão tem aquelas repartiçãozinhas chatas, aí ele não descarrega. Aí, ó. Uma bazuca descarregando na outra. Aí, beleza. Vai lá, meu filho. Faz teu nome aí, que eu vou pegar o caminhão. Vamos por aqui. Ó, é isso que eu digo, galera, ó. Tá tudo perdido. Então, no próximo episódio, vamos tá organizando isso daí. Tipo, um exemplo, galera. Porque, ó, muda pra class. Ó, mudou pra case. Vamos dar um exemplo. Então, já muda pro trator novo que eu comprei ali. Muda pro Fendit. Não. Mudou pra esse aqui. Então, é essa questão, tá, galera? Tipo, ah, depois do Fendit, mudou pra class. Não. Mudou pro Walter. Nada a ver. Então, eu vou tá organizando isso daí. Vamos mudar lá pra... Opa, vim aqui. Shift Tab, que eu sei que vai tá nas últimas. Aqui. Aí, ó. Bem na hora certinho. Na hora que parou, a gente chegou. Bom, momentinho de tosse. Beleza. Bom, mas então é isso aí, galera. Eu vou finalizar aqui agora toda a colheita. Deixa eu pegar um... Bom, agora... É, agora os caras foram. Tá tudo certinho. Deixa eu pegar o nosso cara aqui. Esse vai plantar onde? Ah, esse vai ficar no lugar do Márcia e lá, né? Então, galera, eu vou organizar aqui certinho as lavouras. Cara, com certeza o povo vai me encher o saco. Porque eu só tô comprando plantadeira da John Deere. Eu não posso fazer nada, galera. Essa é a melhor plantadeira que tem no jogo. Né? E a gente só vai plantar soja mesmo. Soja, milho ou girassol. Vai ficar nessas culturas aí. Não tem por que a gente comprar outra plantadeira, né? E essa aqui é a única que planta diretamente no solo. Esse é o principal fator, galera. Plantar diretamente no solo. Eu poderia, é claro, comprar mais um trator por lavoura. E usar aquele negócio que a gente usou no case. É... Enfim, no episódio que a gente tava... Enfim, no episódio passado ou retrasado, alguma coisa assim. Que a gente usou no case. Aí a gente poderia usar uma plantadeira que não plantasse diretamente. Mas, poxa. É um serviço a mais, né, galera? Um serviço extra. E por enquanto a gente tá agora fugindo desse serviço. Ué, vai ser interessante quando a gente tiver nossos animais, galera. Por isso que eu digo. O próximo episódio talvez a gente vai organizar aqui a propriedade. Tiver tudo organizado bonitinho. Aí eu vou trabalhar em off pra quitar essas contaradas que a gente tem. E pra gente mexer com animais com dinheiro, galera. Porque... Ah, não adianta nem nada eu fazer um vídeo aqui. Tipo, ah, comprei minhas vacas. Aí não tem dinheiro pra manter as vacas. Né, então... Por isso que eu quero estar com dinheiro disponível, tá, galera? Bom, mas é isso. Eu vou finalizar aqui o serviço. Vou organizar as coisas aqui. Eu volto com vocês no próximo episódio. Pra ver o resultado da colheita que deu. E pra comprar um maquinário ou outro que esteja faltando. E daí a gente organiza essa fazenda. Beleza? Mas então é isso aí, galera. Finalizando esse episódio por aqui. Se você gostou, deixa o seu like aí no vídeo. Compartilha, que dá demais a inscrição no canal. Caso não for inscrito, se inscreva. Então, é isso aí, galera. Até a próxima. E só por curiosidade... Vamos parar aqui. Beleza? Opções. Esse trator não tem nada. Não muda a posição, no caso, né? Mas só por curiosidade... Vamos... Opa! Abri aqui. Um milhão e meio. Já podemos arronar. Um milhão e meio em novos maquinários. Top demais, velho.